Ele ou ela pensou em você hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal amarelo. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver se essa pessoa pensou em você. Pensou em você sim, essa pessoa quer te procurar, vai te mandar mensagem te dizendo isso, tá? Pra muitos, essa pessoa vai até se declarar pra você depois de uma conversa. Opção 2 é o cristal amarelo, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pensou sim em você, pensou em solucionar algum tipo de problema de afastamento. Se a pessoa quer arriscar novamente, ter alguma coisa com você, vejo sorte, tá? Eu vejo vocês entrando numa harmonia. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.